Mas parece que nem nos momentos de glória a gente consegue esquecer dos podres da EA Games Mesmo agora que a gente teve grandes lançamentos, a gente teve o Star Wars Jedi Fallen Order A gente teve Need for Speed Heat A gente teve algumas decisões que a gente estava aplaudindo Novamente a EA volta a fazer cagadas E agora é uma cagada fantástica, é digno do Fantástico mesmo Porque ela não cancelou um, ela não cancelou dois Ela cancelou três jogos de Star Wars Já pode pedir musiquinha no Fantástico, EA Vocês estão de parabéns porque, olha, todo mundo pedindo o controle de Star Wars Todo mundo reclamando que faltam jogos incríveis de Star Wars como Jedi Fallen Order E a EA agora, a gente teve informações que ela cancelou pela terceira vez um game single player de Star Wars Eles não aprendem e os fãs, como sempre, ficam decepcionados Esperando o quê? Que a Disney cancele esse acordo que tem exclusividade com a EA, né? Quem sabe outros estúdios pudessem criar jogos de Star Wars Galera, quem fala com vocês é o Alain da Central E agora eu e o White vamos lançar pra vocês essa triste notícia De que novamente a EA não aprendeu e acabou de cancelar mais um projeto de jogo de Star Wars, velho Que decepção, que decepção E o que aprendemos hoje, criança? Aprendemos que decisões corporativas estragam o mundo dos games É isso Porque hoje não tem mais jogo por amor Hoje é só pelo dinheiro A EA tá cagando se ela tá cancelando o jogo ou não Só faz decisão burra, né? As decisões de loot box, de Microsoft, a gente já sabe que é burra Mas, assim, a gente não pode esquecer também que ela fecha estúdios, cancela jogos E aí, mano, não tem critério praticamente É só dinheiro, basicamente Não tá dando dinheiro, vocês... Eu tenho que cumprir uma meta aqui Então eu vou fazer isso aqui com essa franquia E dane-se os fãs E tô nem aí, sabe? É isso Eu fico muito chateado e é foda Eles não se importam mais com a qualidade, com os fãs, com as franquias Eles só querem saber de cumprir metas É só isso Pra eles virou só um grande negócio corporativo Acho que eles não fazem ideia de como só focar no corporativo Como só focar na finança Tá manchando a imagem da empresa E tá manchando a empresa em geral É engraçado que outras empresas também são assim Praticamente todas são assim Mas pelo menos elas disfarçam Elas ainda trabalham com um pouco de amor Tem empresas que ainda trabalham com amor A CD, por exemplo Você acha que eles não querem ganhar dinheiro também? Eles querem Mas eles também botam amor no jogo Essa é a diferença, mano Olha, a gente vai passar todas as informações pra vocês Vocês vão ficar ciente mais dessa decepção Mas antes de mais nada Eu só convido você que tá assistindo esse vídeo A se inscrever aqui na central Clicar no sininho de notificações Assim você não perde nenhuma novidade, beleza? A gente posta dois vídeos por dia Um ao meio-dia Outro às sete da noite Então clica no sininho Pra não perder nada E galera, o que aconteceu É que essa história Sobre esse jogo recentemente cancelado de Star Wars É uma história que Tem um desenrolar grande de fato Pra começar Vamos, né Começar do começo Há muito tempo atrás É uma galáxia muito distante, né Mas precisamente em São Francisco Lá em 2015 A gente teve a Visceral Games EA Visceral Games Esse estúdio da EA Que já trouxe grandes, grandes jogos pra gente Alguns jogos incríveis Como a franquia Dead Space Mano, quem não se lembra de Dead Space? É de cagar pra dentro o terror que passava, né A gente teve Dante's Inferno Army of Two O Poderoso Chefão James Bond 007 A gente teve Até Battlefield Eles fizeram Battlefield Hardline Mano, a Visceral Games Era gigante Ela trouxe muitos Muitos jogos incríveis Da EA Pra gente E o que aconteceu Foi que Ela estava trabalhando Antes de mais nada Em Produzir Um game de Star Wars O que aconteceu Foi que em 2013 A Disney Vendeu os direitos De exclusividade de jogos Para a EA Ou seja, a EA É a única Empresa do mundo dos jogos Que pode fazer jogos De Star Wars E ela vendeu Essa cor de exclusividade Desde então A EA não teve lançado Jogos muito bons E aí a Visceral Estava Com Com os deveres De fazer um jogo Single player De Star Wars Esse era o projeto Chamado Rag Tag Star Wars Rag Tag Ele seria Um jogo De raíches Seria um jogo Em que a gente teria Uma esquadrão De Queiminosos Pessoas artimanhas Pessoas Diversas De toda a galáxia Não necessariamente Jedis E Sith Não tem nada a ver Com a guerra Nas estrelas em si Mas Personagens do universo De Star Wars Que teriam diversas habilidades Motivações E histórias diferentes E eles iriam se juntar Para fazer diversos roubos Diversas sites E seria uma história Focada Em Justamente Campanha Personagens E cada personagem Tendo uma habilidade Uma história Completamente Diferente O que aconteceu Foi que Em outubro De 2017 Dois anos depois Da Visceral Estar trabalhando Nesse game E já tem inclusive Mostrado imagens E teasers Sobre o projeto Rag Tag Acabou que a EA Fechou O estúdio Visceral Games O motivo da EA Ter fechado o estúdio É claro Ganância e foco O que acontece É que a Visceral Games Basicamente Produzia jogos Só single player Só jogos De uma única pessoa E como vocês sabem A EA hoje em dia Tá focado em que? Em jogos multiplayer Lembra quando a EA Falou que A galera não consome Mais single player Hoje em dia Hoje a galera Só quer saber de multiplayer Lembra aquela frase clássica? Levou um tapa na cara Porque os jogos Single player Dela tá vendendo bem O último Star Wars O Jedi Fallen Order Vendeu muito bem E ele é full linear Tá ligado? E sem microtransação E aí foi um tapaço A Iris Paul Mandou muito bem Exato E ela falou essa frase Nessa época Então o que acontece A EA fechou A Visceral Games Por causa que o foco Deles era multiplayer E o estúdio Visceral só sabia Fazer single player Então eles fecharam O estúdio Mataram a Visceral Games Que trouxe tantos games Incríveis pra gente E passaram o projeto Pra outro estúdio Esse projeto Da Rag Tag Esse projeto Da Visceral Games Estava sendo dirigido Por Amy Hennin Que era Conhecido pelo seu trabalho Na franquia Uncharted Então pensa o seguinte A gente ia ter Um Uncharted Do Star Wars Olha que foda Que ia ser A proposta Era sensacional Eu curti E a EA Matou o projeto A EA Matou inclusive O estúdio inteiro Foi uma tristeza E não foi o único Ela já fez isso Com vários estúdios Inclusive Só complementando Essa parte Dos jogos Como multiplayer Agora Parar com single player Parece que a EA Não vai aprender tão cedo Porque a gente teve O Anthony Que foi um fracasso E também é um jogo Como serviço Multiplayer A gente vai ter O próximo Dragon Age Que inclusive Eles cancelaram Já estão refazendo O projeto todo Era um single player Com decisões E não vai ser mais Agora vai ser um Anthony com dragões Então galera Esquece aí Com single player Eles sabem O foco deles Agora é só multiplayer Mesmo eles sabendo Que vendeu bem O último Star Wars Parece que eles Não vão mudar Tão cedo Essa política Exato E é triste A gente ia ter Um puta no jogo E aí simplesmente Falar Matou o estúdio E o projeto E aí o que aconteceu Foi que eles passaram O projeto Ragtag Para o estúdio Canadense Da EA Vancouver Agora eles iam Assumir o projeto E eles iriam Reformular Esse projeto Da EA Pra deixar ele Em abre aspas Mais monetizável Entendeu Aí queria monetizar O jogo Ela não queria saber De fazer um jogo Single player bom Ela só quer saber De como que eu posso Ganhar mais com esse jogo Como que eu posso monetizar E aí A EA Vancouver Começou a repaginar Esse jogo Começou a retrabalhar Nesse jogo Transformando ele Primeiramente Em um jogo De Star Wars Em mundo aberto Então beleza A gente ia ter Um jogo Mundo aberto De Star Wars Mas pode ter certeza Ia ser que nem Assassin's Creed Novo Ia ter aqueles Poupa tempo Tá ligado Certeza A EA ia meter Um poupa tempo Nesse jogo É lógico Colocar microtransação Em jogo linear Single player É difícil Mas se você faz Um single player Mundo aberto A tua possibilidade De microtransações De como você pode Ganhar um pouco mais De centavinhos Ali dos jogadores É muito maior Você pode colocar ali Uma caixa Dentro do jogo Você pode botar Sei lá mano Qualquer coisa Itens Você pode botar XP Boost Se você quiser Faz um sistema De RPG ali Já era mano É isso E aí o que acontece Esse segundo projeto Que seria o Ragtag modificado Agora se chamava Projeto Orca Ele seria desenvolvido Pela EA Vancouver E ele foi desenvolvido Até o ano de 2018 Teve um ano Em desenvolvimento Pela EA Vancouver E aí o que aconteceu A EA foi lá E cancelou O projeto Orca Não deu nem tempo Os caras nem te deram Para aproveitar o projeto A EA foi lá E cancelou O projeto Foi informado então Que a EA Vancouver Não estaria mais Trabalhando esse projeto De open world gigantesco Do Star Wars E agora O que eles iam fazer Eles iam substituir O trampo da EA Vancouver Por um trabalho menor Agora ia ser um Star Wars Pequenininho Substituir Que seria um projeto Para abre aspas Tapar buraco financeiro Nossa Olha só que triste A EA falou Precisamos lançar Um Star Wars novo Até o final de 2020 Então eles cancelaram O mundo aberto Para a EA falar Ó Rush aqui ó Vocês tem dois anos Para fazer um jogo De Star Wars rapidão aqui Para lançar em 2020 Só para tapar buraco Pensa que triste cara Você chamar o seu jogo A sua propriedade De Ah esse aqui é um jogo Tapar buraco Eu lancei só para cumprir Aqui a minha meta fiscal Que eu tenho que ganhar De dinheiro Mano que porra é essa É muito estranho isso É muita ganância Para um estúdio Você pega Sinceramente Depois de ver essa declaração Se eu vejo esse jogo Se eu estou jogando esse jogo Dá desgosto Porque eu sei que os caras Não fizeram isso para o fã Eles não fizeram esse jogo Para os jogadores Eles fizeram apenas Para eles ganharem Um pouco mais de dinheiro Naquele Período fiscal É só isso É simples Pode vir com bug Pode vir com problema Que eles estão nem aí Foi só para tapar buraco mesmo Ah é muito triste velho É uma decepção Já pensou o jogo Que a gente poderia ter tido Open world legal De Star Wars Mas não Aí eu falei Cancelou mais esse projeto E aí a gente ficou Com esse terceiro E atual projeto Que seria O projeto chamado Viking Star Wars Viking Que ele seria Um spin off Da franquia Battlefront Ele teria elementos De mundo Aberto Então a EA Foi lá e falou Cancela tudo Vamos fazer um projeto Pequenininho Spin off De Battlefront Para lançar em 2020 Para tapar buraco E para acelerar o processo De tapação de buraco A EA Trouxe um estúdio Para auxiliar A galera do Canadá Para auxiliar A EA Vancouver A EA Trouxe A Criterion Games O estúdio da Criterion Que está em Londres Veja bem O estúdio principal Está no Canadá E agora eles trouxeram A Criterion Que está em Londres Na Inglaterra Do outro lado Do Atlântico E a EA Queria que os dois estúdios Trabalhassem juntos Para fazer um único jogo Então assim Que ideia genial Vamos só lembrar aqui Que a Criterion Faz o que? Burnout Jogos de corrida E eu te pergunto O que esses caras Estão se metendo Com Star Wars Do outro lado Do Mano É um estúdio longe Não faz esse tipo de jogo A EA até falou Na matéria aqui Ah que Eles querem se desenvolver Fazer outros estilos Tá beleza Mas Pô Se vocês tem pouco tempo Para fazer o jogo Ainda botam um estúdio Que não tem Experiência Naquele estilo de jogo Mano qual o sentido São decisões burras Atrás de decisões burras Tá ligado É isso Gente a Criterion Fez Burnout Need for Speed O que esses caras Sabem fazer De campanha Para botar em Star Wars O máximo que eles iam ajudar Ali é fazer as naves Porque se eu não me engano A Criterion fez Os tanques Do Battlefield Porque eles estavam ajudando Também no desenvolvimento É o Estúdio ali É o Severino Que é o quebra galho Vai ajudando todo mundo E nesse caso aqui Estava ajudando também Talvez nos veículos Não sei Mas é muito pouco É muito pouco Mas é aquela coisa Você falou A Criterion É o quebra galho É o Severino da EA Tipo Ai meu Deus A gente tá tendo problema Para fazer veículos No Battlefield Chamar EA Ah queremos fazer Naves no Star Wars Battlefront 2 Chamaram a Criterion Tá ligado Então assim A Criterion Tapa buraco De veículos Mas e nesse Star Wars Aqui que é um jogo Single play de campanha O que a Criterion Ia fazer nesse projeto Entendeu E o que aconteceu É que aí o Vancouver Passou por um bom tempo Criando ideias E protótipos Para esse novo projeto Viking E a Criterion Entrou depois Depois dessas ideias Estarem passando E aí quando a Criterion Entrou De acordo com os relatos Dos desenvolvedores Começou a dar pau Porque Embora a Criterion Fosse Em tese O estúdio Principal Nossa principal ainda Olha só Eles queriam passar a Criterion Como estúdio principal Os desenvolvimentos Não estavam rolando Porque o que a gente falou A EA Vancouver Tá no Canadá A Criterion Tá na Inglaterra Eles tão trabalhando A distância velho Como que você vai fazer Dois estudos Trabalharem a distância Não rola E aí aconteceu Que a galera Tava falando Que o jogo Estava com Abre aspas Muitos cozinheiros Que seria uma maneira De falar que tipo Tem muito líder Tá todo mundo Mandando em todo mundo Tipo Ninguém é um verdadeiro chefe É terra sem lei Tá ligado É Todo mundo faz o que quer Todo mundo comanda Manda e desmanda Isso te lembra alguma coisa? Eu lembro um pouco Aí do Entra né É Tinha 15 mil pessoas Decidindo o que fazer Aí a galera sentava Pra dar as ideias E aí Ninguém decidia nada E aí o jogo não saia Os caras ficaram 6 anos Pensando na ideia do jogo Tipo Exato Não faz sentido É a mesma coisa Que tava rolando com o Entra Tá com muita gente liderando Então não tinha um único líder Não tinha um único foco E o que acontece Começou a dar pau Os critérios de liderança A galera que tava tentando liderar Tinha um foco em ser um jogo ambicioso Focado na história E nos personagens Então tipo Peraí A EA já cancelou o projeto duas vezes Porque ela não quer foco na história E nos personagens Aí os caras vão lançar um jogo Agora focado na história e personagem Então tipo O que que aconteceu? A EA viu que o Viking tava dando pau Viu que os dois estúdios Não conseguiam trampar E viu que ia ser single player Então a EA foi lá E cancelou o Viking agora Acabou de cancelar Olha só No primeiro semestre de 2019 Só que a notícia só foi dada agora A galera só ficou sabendo desse cancelamento Agora há pouco Em 2020 Ou seja A EA conseguiu cancelar Três projetos de Star Wars Nos últimos O que? Dois anos Quatro, cinco anos É Começou em 2017 os cancelamentos Um ano, velho Três anos Três anos Caraca, velho Como é que pode? É música no Fantástico É três projetos já E aquela coisa A EA nesse processo de Não, vou cancelar Pra fazer um jogo mais rápido Não, vou cancelar Pra fazer um jogo Ainda mais rápido Ela cancelou Cancelou, cancelou E no final Não tem porra de jogo nenhum Pra oferecer Daqui a pouco Tá fazendo jogo no celular Ali, né Porque tá cada vez mais Diminuindo o tempo Pra eles fazerem Esse contrato da Disney Toda hora tem Cumprir a meta Porque senão Eles perdem o contrato Sinceramente Que nem você falou Na sua intro Eu queria que a Disney Pegasse e tirasse A licença Da O contrato De Star Wars Da EA E desse pra outra empresa Tem várias aí Dá pra Sei lá CD Projekt Red Talvez eles não pegariam Porque eles tem as próprias Propriedades O Cyberpunk Talvez tem um novo The Witcher no futuro Mas Mano Tem vários estúdios Que podem pegar Eles deram na mão Da empresa mais gananciosa Que tem, velho Eles Eu não sei A EA Deve ter pago muito Pra estar ali Sinceramente E que outra empresa Não pagaria Basicamente Com certeza Mas nossa, mano Que droga, né Seria muito bom ver Sei lá Uma Ubisoft Uma CD Uma Rockstar Até a Obie, né Até a Obie Eu curto os jogos da Obie Tipo, não são jogos Tipo, uou Nossa, que obra-prima Mas são jogos legais São sempre jogos 8,5, 9, né Quando são bem feitos, né É, pelo menos São divertidos Com a EA A gente não tá tendo Quase nada demais A gente só teve agora O Jedi Fallen Order Que foi bom Entendeu E o Battlefront 2 Melhorou Mas demorou quantos meses Pra ficar bom Faz assim, ó A Respawn Ela pode separar Faz a Respawn Se separar Que nem a Band A Band não se separou E comprou a licença lá Do Destiny Então, faz isso Separa a Respawn Da EA E dá pra só a Respawn Fazer o jogo Nossa, ficaria incrível Ficaria ótimo, tá ligado Mas não é o que tá acontecendo É realmente triste O que tá acontecendo A gente soube Que eles mataram Esse último projeto Agora há pouco Mas lembrando Foi desde 2019, velho Então assim A galera tá sem Projeto de Star Wars O último projeto de Star Wars Foi esse da Respawn Que é o Jedi Fallen Order Que foi um ótimo do jogo Mas pra você ver O Jedi Fallen Order Foi ruchado Foi tipo corrido Entendeu Não teve um planejamento Imagina o jogo Que a gente teria Se ele tivesse tido Um tempo decente E agora A Criterion Voltou a o que? Voltou a assumir Need for Speed A gente até trouxe Aqui na Central A Criterion Retomou Need for Speed E a EA Vancouver Tá agora sendo Estúdio de suporte Para outros Estúdios da EA Então assim Cara Que situação louca A EA realmente parece Que toma uma decisão Errada Atrás da outra Dança das cadeiras Muda toda hora Alguma coisa Estúdios fazendo Dança das cadeiras E tudo isso por que? Só por financeiro Sabe? Tipo Beleza A função de uma empresa A gente sempre fala isso A função de uma empresa É ganhar dinheiro Eu sei disso A gente sabe Que eles estão ali Para ganhar dinheiro Mas porra Você pode ganhar dinheiro Não Você pode ganhar dinheiro Fazendo bons jogos Você pode ganhar dinheiro Respeitando suas franquias E os seus fãs Você não precisa Ficar matando Projeto e estúdio Um atrás do outro Você não precisa Lançar um jogo Só por lançar Para bater cronograma Porra Custa você Dar uns meses a mais Para a galera trabalhar E talvez conseguir Uma franquia nova De jogos Sabe qual é a questão Cara Tipo assim Todos esses cancelamentos Não foram por causa Que o estúdio Não estava conseguindo Fazer o jogo Por questão técnica Os cancelamentos foram Ah Vocês estão demorando Muito para poder Cumprir o prazo Para eu poder vender o jogo É isso Sempre foi pensando Na grana Na comercialização No contrato da Disney Se eles tivessem pego E pensado assim Não Esse estúdio aqui Não está conseguindo fazer Porque eles não tem capacidade De fazer um jogo bom Está com muito bug Não gostei da história Não gostei da direção de arte Não Não é isso São decisões apenas De dinheiro É nunca De questão técnica Do jogo Exato Aí isso Toma decisões financeiras Falta O olhar Da qualidade Falta o olhar Do gamer Falta o olhar Do amor Não tem mais amor Por trás disso E beleza Não é para fazer coisa de graça Full love Não precisa ser um Nheco nheco total Mas pô Às vezes tem que ter Um mínimo de decência Um mínimo de carinho Para ver que vocês estão Trabalhando com propriedades Intelectuais Que milhões amam Entendeu Que vocês tem que entregar Uma coisa decente Para a gente Não só simplesmente Vou fechar o projeto Porque eu quero ganhar mais dinheiro Porque eu tenho que bater meta fiscal Não tem essa Não tem essa Você pode ganhar dinheiro E ainda assim lançar ótimos jogos Mas a EA não quer saber disso A EA só quer saber de ganhar agora Hoje Amanhã Ela não pensa no futuro O vídeo que a gente fez Falando que a EA está melhorando Interrogação Eu acho que não Cada vez mais parece que não Realmente Cada vez mais parece que não Olha O que a gente pode fazer Só é torcer Cruzar os dedos E esperar que As coisas mudem Mas honestamente Do jeito que está Acho muito difícil Eu também acho Para cada mês Ficar mais difícil Enfim galera Agora que vocês estão cientes Dessa notícia De outro cancelamento De outro jogo de Star Wars Pela EA Eu pergunto para vocês Qual que é a sua opinião Em relação a esse assunto O que vocês acham Desses cancelamentos Deixe a sua opinião Nos comentários E bora debater Sobre a EA e Star Wars Beleza? Não esqueça também De se inscrever E clicar no sininho De notificações Para não perder Nenhuma novidade Aqui da Central Enfim Quem falou com vocês Foi o Lion e o Art Muito obrigado Pela sua atenção Espero que vocês tenham Um ótimo dia Uma boa sorte Nos campos de batalha E até mais Valeu